Hoje eu quero meditar com vocês sobre o cuidado de Deus. Deus é como um pai, um pai amoroso que cuida dos seus filhos. Nós vivemos e passamos por tantos perigos e riscos e muitos deles são invisíveis, né? Eu acho que quando a gente chegar lá no céu, a gente vai saber de todos os acidentes que nós somos livrados, dos assaltos, dos ataques do inimigo e a gente é guardado por Deus, porque Deus promete guardar aqueles que o temem, né? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, eu queria dizer pra você, meu querido, minha querida, talvez você esteja aflito, temeroso com alguma coisa que possa vir sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Entrega tudo pra Deus, que Deus cuida de você, viu? A palavra de Deus diz que se o Senhor não guardar a casa, né? Então, em vão, né, trabalha os que vigiam, né? Se o Senhor não edificar a cidade, em vão, trabalha a sentinela, né? Então, na verdade, nós precisamos confiar no Senhor e confiar que Ele cuida de nós. Esse cântico do cantor cristão que eu vou cantar junto com vocês, ele é um cântico que exalta o Senhor pelo seu cuidado, né? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na aprovação, Deus cuidará de ti. Socorro, dar e salvação, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. A tua fé, Deus cuidará de ti. A tua fé, Deus, quer provar, mas cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Tá lindo, irmãos? Confira no Senhor. Entregue tudo pra ele. Qualquer mistério te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços seus te sustentar, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Senhor, nós nos sentimos, Pai, como filhos pequeninos que dependem de tudo do Senhor. Nós dependemos de ti, Senhor, pra nos alimentar, pra viver. Nós dependemos em ti, ó Deus, para que tu nos dês saúde, nos dê alegria, nos dê esperança. Senhor, nós dependemos de ti, ó Deus, para que tu nos dês a salvação, a vida eterna, a proteção. Senhor, tu és um Deus tão bom, Pai. Tu és um Deus tão maravilhoso, Senhor. Deus, essa alegria que tá no meu coração, Senhor, que enche a minha alma, eu quero pedir que o Senhor transmita pros meus irmãos, Pai. Senhor, porque faz tanta diferença, Senhor, enfrentar as lutas dessa vida sabendo que o Senhor cuida de nós. Quantas vezes, Senhor, eu me senti pequeno, abatido diante das luzes, das perseguições. Quantas vezes eu clamei ao Senhor e o Senhor sempre cuidou de mim. Mas o Senhor cuida também, Senhor, dos meus irmãos queridos, Senhor, esses que estão comigo aqui. Senhor, nós somos agora um exército orando juntos, entregando a nossa vida a ti. Por isso, Paisinho, Pai querido, eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar os teus filhinhos. Que o Senhor venha, Senhor, abençoá-los. Que o Senhor venha colocar no coração deles a certeza de que eles são cuidados por ti, Senhor. Que não há nada neste mundo, nem no universo inteiro, ninguém pode tocar num fio de cabelo deles, ó Deus. Porque o Senhor é quem cuida deles. Então, Pai, nós queremos entregar a nossa ansiedade, as nossas preocupações. A tua palavra diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas petições. E por isso, Senhor, nós estamos aqui juntos, ó Deus. Como teus filhos, como irmãos, Senhor. Eu e meus irmãos que estão orando comigo agora, em todo mundo, para dizer, Pai, Abba, Papai, Paizinho, cuida da gente. Cuida dos nossos problemas. Cuida, Senhor, do amanhã. Cuida das nossas necessidades, Senhor. Tem pessoas agora, Senhor, que estão com dificuldades, Senhor. Dificuldades para até mesmo, Senhor, prover o sustento, o alimento para os seus filhos. Senhor, abre portas, Senhor. Faz um milagre. Derrama-se sobre cada um de nós a tua provisão. Mas guarda-nos também, Senhor. Guarda-nos do inimigo. Guarda-nos, ó Deus, do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. Senhor, obrigado porque tu és o pastor das ovelhas. E o pastor ficava com as ovelhas no aprisco, dormia com elas. Quando amanhecia o dia, era ele quem abria a porta do aprisco para saírem juntos, ir para o campo, procurar a pastagem. Senhor, obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias das nossas vidas, Senhor. Às vezes, Pai, nós somos ovelhas rebeldes. Às vezes, Senhor, nós somos ovelhas desobedientes, mas somos tuas ovelhas, Senhor. E o Senhor é o nosso pastor. Por isso, Senhor, eu quero declarar minha confiança. Quero declarar minha adoração a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso. Senhor, eu quero agora pedir que o Senhor abrace os meus irmãos, que eles se sintam fortes, ó Deus, fortalecidos em ti, Senhor. E que agora, através dessa oração, as suas almas sejam renovadas. Senhor, que eles sintam o chão debaixo deles sólido, ó Pai. Porque nós estamos, Senhor, em cima da rocha que é Jesus. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Redentor, o nosso irmão mais velho, o nosso amigo, o nosso intercessor. Jesus, o lírio dos vales, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus, a nossa justiça. Jesus, o nosso Deus forte. Porque a tua palavra diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós te adoramos, Jesus. Oh, Senhor, tu és a nossa segurança, a nossa fortaleza. Tu és, Senhor, a nossa âncora, a âncora das nossas almas. Tu és o pão da vida. Tu és a água viva. Tu és a porta. Tu és o pastor das ovelhas. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O princípio, o fim, o alfa e o ômega. Senhor, todas as coisas vieram do Senhor e todas as coisas convergem para o Senhor. Por isso, Pai, nós declaramos a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. E a tua palavra diz, Senhor, que somos propriedade. Senhor Jesus, obrigado. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor disse, está consumado. Lá o Senhor venceu, Senhor, e destruiu as obras do diabo. Porque a tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que a nossa confiança não está na força do braço. Não está na nossa carne. Não está na nossa inteligência. A nossa força está em Ti. Tu és, Senhor. Tu és, Senhor, a nossa fortaleza. Tu és o nosso escudo. Tu és o nosso abrigo. O nosso esconderijo. Tu és, Senhor, a cidade de refúgio para onde corremos. Oh, Deus. E nos escondemos em Ti. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor cuida de nós, Senhor. E eu te peço, então, resolve aquele problema do meu irmão, da minha irmã, que eles não conseguem resolver sozinhos. Assim como os meus problemas que eu não consigo resolver. Resolve, Senhor. Mas a glória sempre te daremos. Sempre te daremos. O nome que nós vamos exaltar é o Teu nome, Senhor. Não há em nós, oh, Deus. Não há em nós. Mas há o Teu nome da glória, Senhor, que nós exaltamos. Muito obrigado por esta segurança que nós podemos ter a cada dia. A cada dia, Senhor, nós nos entregamos a Ti para que o Senhor cuide de nós. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Em nome de Jesus, meu querido, entrega o Teu caminho ao Senhor. A Tua angústia, o Teu problema. Não fica revoltado. Fala com Ele. Clama ao Senhor. Porque Ele mesmo diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quero declarar o amor de Jesus por você, mas o meu amor também. Deus te abençoe, viu, meus queridos? Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo no coração de todos. Amo vocês. Amo. Amém. Amo. Amo. Amo.